Ainda bem que você é dona de salão de temor. É, mas é só Deus sabe quanto que eu vou poder agora colocar, né? Porque sem tempo... Mas eu dei a minha vida naquela prova, porque realmente estava muito difícil. Aquela prova, só um homem ganharia. Só um homem ganharia. Tanto é que na prova do Lampião ontem, na hora que a Alessandra me mostrou, o que eu falei com você? Quem vai ganhar é o Sander. Você sabe quem fez essa prova, né, na Fazenda César? Sei, sei. Ah, e por falar nisso, era uma coisa que a gente... Quem fez? A Sheila Carvalho. Tá. Por falar nisso, sobre cancelamento. Vamos voltar na pauta do cancelamento. Eu fui cancelada na época da Sheila. Eu fui cancelada na época do Rico. Eu fui cancelada na época da Jojo. Ô, Camila... Eu fui cancelada na época da Deolane. Olha eu aqui na sua frente. Morri? Não, fui convidada para a Fazenda 15. O que aconteceu de verdade com a história da Sheila Carvalho? Você está falando de quê? Do relacionamento ou pós? O pós. O pós. O pós e ninguém fez mais nada. Graças a Deus as coisas passaram. Eu acredito que eles estejam muito bem. Posso falar de mim como mulher. Hoje eu sou outra pessoa. Sei a dor que eu trouxe para a vida dela. E acredito que até hoje, quando lembro, deve doer. Eu não era nenhuma adolescente, nenhuma novinha. Mas eu era muito imatura. Hoje, com outra cabeça, pelas vivências que eu tive, por ter casado também. Eu jamais teria novamente as atitudes que eu tive. Jamais. Aí um ponto que eu quero entrar também. Eu peço desculpas. Eu assumo que eu errei quando é de verdade. Quando eu sinto aquilo ali. Quando eu sinto. Eu poderia estar até hoje aqui falando que eu não errei, que quem estava errado era ele. Depois de muitos anos, durante muitos anos, com outra maturidade, com outra percepção, sabedoria da vida, de relacionamento, de casamento, de família, eu estava 100% errada? Também não. Porque isso também não pode tirar o erro da outra pessoa. Mas eu jamais teria agido da forma que eu agi. Hoje em dia, jamais eu cometeria esse erro novamente. Jamais. É uma coisa que, como mulher, me incomoda. Me incomoda saber que eu ocasionei tudo aquilo na vida dela. Pede desculpa para ela. Aproveita. Eu já pedi. Aproveita agora, olhando para essa câmera. E fala tudo o que você tem para falar. Sheila, apesar das pessoas acharem que eu não sou capaz o suficiente para me desculpar com alguém, para pedir perdão para alguém, que eu não tenho humildade suficiente, eu tenho muita, muita. Só que eu faço isso quando é de verdade. Quando o meu coração sente essa vontade. Você sabe que eu entrei em contato com a sua assessoria, há alguns anos atrás, não é de agora. Me desculpando, pedindo perdão. Pelo que eu te ocasionei naquela época. E acredito que até hoje, quando você lembra, quando alguém toca nesse assunto, te dói. Como mulher, como mãe, como esposa, como ser humano, fica aqui. Depois de quase 10 anos, o meu pedido de desculpa a tudo que eu te ocasionei. Não vou entrar no mérito da segunda parte, porque graças a Deus, a sua família segue intacta. Em nome de Jesus, com toda a sinceridade do meu coração, vai continuar. Mas eu sei a dor que eu levei para a sua vida, para a sua família, para o seu relacionamento. Estou falando da Camila, não de outras pessoas, da culpa de outras pessoas. Fica aqui para todo mundo assistir ao vivo, com muita humildade, com muita dignidade. Depois de quase 10 anos, o meu pedido de desculpas e perdão também, por tudo de ruim que eu te ocasionei, quando eu era uma mulher extremamente imatura e volúvel. Um beijo no seu coração e que Jesus te abençoe. Desculpa é legítimo. Eu sempre digo isso. Eu acho que a melhor virtude é você saber que você errou e você se desculpar. Eu acho isso legítimo, sabe, cara? Eu não posso pedir desculpa para ninguém, se eu não sentir no meu coração a vontade e a verdade. Aquele sentimento de falar assim, eu quero me desculpar porque eu sei que eu errei, porque eu quero me desculpar e não porque os terceiros querem que eu faça isso. E não porque o público quer que eu faça isso. Alguns anos atrás, acho que eu tenho no meu celular até hoje, eu mandei uma mensagem para a assessora dela. Obviamente, não obtive resposta, mas eu mandei. Então, naquele momento ali, eu já estava em paz, porque eu fiz o que tinha que ser feito, como mulher, como mãe, como ser humano. Então, eu não posso fazer o que as pessoas querem para agradar as pessoas. Eu tenho que fazer o que vai me agradar. Eu tenho que fazer o que é sincero da minha alma. Eu não posso simplesmente hoje virar para quem quer que seja e falar assim, me desculpa só porque o público quer, só porque as pessoas querem ver isso. Tem que ser verdade para mim. Tem que ser no momento que eu estou sendo sincera ao me desculpar com alguém. E não porque a mídia vai gostar, porque o público vai gostar. Porque se eu fizer isso sem ser verdade, o público vai sentir também que é mentira. Ela está fazendo isso só por causa da mídia. E não é uma coisa que eu quero trazer para a minha vida. Eu quero ser verdadeira em tudo, mesmo as pessoas não gostando. Bora lá para mais uma pergunta. Dieguinho, meu grande colega, meu grande amigo querido, que está realmente arrebentando ali no Bora Comentar. Também mandou perguntas para a Camila Simeone, mas daqui a pouquinho a gente vai perguntar, porque na verdade deu uma travada ali. Você sabe, essa bolha tecnológica, enfim, Camila Simeone bugou aqui, deu tudo certo, enfim. Felipe. Mas, oi, meu amor. Posso, como você sabe que eu estou em uma bola de cristal, né? Bora lá. Eu sei que a pessoa vai falar, mesmo ela não falando. Você sabe o que eles vão falar agora desse pedido de desculpa? Porque eu só estou pedindo desculpa porque eu estou sendo cancelado. Escreve o que eu estou te falando. Mas você tem mais... Escreve o que eu estou te falando. Eu quero deixar até registrado. Até registrado. As pessoas vão falar que eu só estou me desculpando para tentar amenizar o meu cancelamento. Eu não estou nem aí, gente. Em primeiro lugar, não tem absolutamente nada a ver com o jogo. Isso aí é uma história sua pessoal. Não, mas eles vão falar isso. Mas deixa eu falar, agora quem acha que tem que falar realmente, para a paciência. Você tem que parar com essa comunicação espelhada, hein? Você tem que parar com isso. Eu vou printar e vou te mandar. Não, tudo bem. Mas tudo bem, você pode... Existe gente para tudo. Mas segue o baile, bicho. Não, o que eu estou querendo te falar com isso? Que fazendo ou não, as pessoas sempre vão criticar. Fazendo ou não, desculpando ou não, as pessoas sempre vão criticar. Não pede desculpa, critica. Pede desculpa, critica. Não dá o braço a torcer, é cancelada. Se torce o braço, também é cancelada. E já é o pré-julgamento.